Uma da live de hoje é tudo é possível ao que crê, se podes, tudo é possível ao que crê. Gente, que palavra forte é essa, hein? E por que que eu escolhi essa palavra? Porque na semana passada eu estive num evento em Sorocaba e realmente foi algo assim que mexeu com a minha cabeça, inclusive nós ganhamos uma premiação, que é esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Mas estando lá, eu percebi mais ainda que tudo é possível ao que crê. E estar lá e receber essa premiação aqui, que é resultado disso que nós estamos fazendo aqui no Instagram, da transformação que nós estamos causando nas vidas das profissionais e as profissionais na vida de suas pacientes e também de suas famílias, foi algo que me mostrou que tudo é possível ao que crê. Então, essa primeira premiação aqui, ó, esse primeiro troféuzinho aqui, ó, ele ainda é muito pequenininho na escada das premiações. Mas eu acredito que essa tenha sido a minha principal conquista e talvez daqui pra frente aumentarão os números de alunas, aumentarão o ganho financeiro, porque isso é consequência, mas eu tenho certeza que o que eu recebi com isso aqui foi uma confirmação de que tudo é possível ao que crê. Muitas vezes nós estamos numa fase da nossa vida em que nós nos olhamos e nos achamos menos, nós nos achamos a menor, a síndrome de Gideão, né? O Senhor quando chamou Gideão, ele estava trabalhando e ele respondeu pro Senhor, mas Senhor, eu sou o menor da minha casa. Ele era pequeno de estatura. Eu sou o menor aqui do meu povo. Ele não era, na época, o produtor maior, o mais rico, o mais inteligente. Mas o Senhor olhou naquele momento o coração dele. E muitas de nós estamos aqui com esse coração, o coração com a síndrome de Gideão, se achando as menores da nossa profissão, sem condição de causar transformação na vida de ninguém. Nós estamos sempre nos achando que não conseguimos trazer nada de novo. Olhamos pra nossa agenda, vemos que não tem paciente, então se não tem paciente também não tem dinheiro entrando. Se não tem paciente, não tem transformação acontecendo. E muitas vezes nós temos muitas coisas dentro de nós que nós podemos passar, mas nós não conseguimos passar. Ou muitas vezes nós ainda estamos presas naquele conhecimento que nos foi dado lá no tempo da faculdade, que é muito raso, sem buscar se aprofundar no conhecimento. E uma coisa eu entendi, você só dá o que você tem. Mas voltando a esse troféuzinho aqui, que foi algo que vocês me proporcionaram, quando eu cheguei lá, eu vi tantas pessoas numa escala tão grande de transformação, e quem apresentou o evento foi o Arthur Chiniachique, eu sou fã desse cara. E ele perguntou assim, ele falou o seguinte, quantos alunos você tem hoje? Multiplica por 13, que é o número de pessoas que nós conseguimos impactar ao nosso redor. Eu impacto uma paciente, que impacta a vida da família toda e dos filhos, eu impacto a vida de uma aluna, que impacta a vida de inúmeras pacientes. Essa é a ramificação que eles fazem. E teve uma pessoa que respondeu que, pegando o número de alunos, multiplicando por 13, ele já tinha tido uma transformação de 600 mil pessoas. E isso me fez ver que tudo é possível. Tudo é possível. E por que que eu estou entrando nesse assunto do tudo é possível ao que crer? Não é pra falar pra vocês sobre o prêmio que eu ganhei, não é nada disso. Mas é pra dizer que se você tá aí e tem algo que você acredita que não tem mais solução, eu quero te dizer que é possível ao que crer. Se você se sente uma profissional freada, travada, que não sai do lugar, que não tem boas transformações, é possível pra você também. Basta crer. Se você é uma paciente que tem melasma, porque eu recebo mensagens diariamente de pessoas que escrevem dizendo que já não acreditam mais, inclusive debaixo das minhas postagens, tem gente até que tá tão magoada, tão machucada, tão desacreditada, que acaba sendo até grossa na hora de falar. Mas eu não tenho nada a ver com isso, o problema não sou eu, né? Mas eu consigo entender sim que essa pessoa já viveu muitas coisas que deixaram ela triste, mas quantas vezes postam debaixo das coisas que eu posto? É mentira. É possível só pra quem crer. Então se nesse momento você se sente desacreditada, pra você realmente não vai dar. Pra você realmente não é possível, porque só é possível ao que crer. Você é uma profissional de estética e se sente desacreditada naquilo que você faz, pra você é impossível realmente. Você não acredita no tratamento que você faz de melasma, e eu vou sempre voltar a nossa comunicação aqui pro melasma, porque é disso que eu falo aqui todos os dias, então realmente pra você é impossível dar resultado pra uma paciente. E o que que eu falo pra vocês? Que é sem uso de ácidos e sem efeito rebote. Aí a maior parte das pessoas fala, é mentira. É verdade. E é possível. E eu me lembro quando eu estava numa situação, quando eu, antes de ter toda essa transformação de mente, eu estava numa situação em que eu realmente não olhava pra mim e me sentia uma boa profissional. Eu falava, meu Deus, eu não tô fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu estou somente fazendo o básico. Sem muitos resultados, sem muito resultado financeiro. Até trabalho bastante, mas parece que não saio do lugar. E, de repente, eu tive uma metanoia. Metanoia significa mudança de mente. E eu peguei, tomei posse de que era possível desde que eu cresci. E comecei a mudar primeiro a minha mente. Eu mudei completamente a minha mente. Mudei a minha forma de me ver como profissional, como pessoa. Joguei fora essa síndrome de Gideão, que me fazia pensar que eu era a menor de todas, que eu era a mais incapaz. E digo e afirmo isso pra vocês. Eu sou técnico em estética. Então, da minha formação, eu sou a menor. E eu tenho alunas que são doutoras, porque tem doutorado. Claro, a maior parte delas são doutoras, né? São biomédicas, farmacêuticas, dentistas, as esteticistas. Mas, eu tenho alunas que têm doutorado. E essas alunas com doutorado me falam, Marina, o que você ensina é diferente. Eu poderia estar presa na ideia de que eu sou apenas uma técnica em estética? Poderia. Mas, graças ao bom Deus, eu tive uma mudança de mente. E é nisso que eu convido você, hoje, na sua mudança de mente. Eu precisei de uma mudança de mente nisso, porque eu me sentia sempre menos. Eu me sentia sempre a menor. Eu não me sentia capaz de ser nada. E eu sempre tinha uma muleta. Eu tinha uma desculpa de que eu não tinha tempo, de que eu não tinha dinheiro, de que eu não tinha uma formação suficiente, uma formação muito boa, para poder ir de atrás daquilo que eu realmente necessitava. Mas, houve uma mudança muito grande na minha mente. E eu falo para vocês, a mudança veio a partir do momento em que eu conheci Jesus. Isso mudou completamente a minha cabeça. E quando eu conheci Jesus, eu me senti diferente. Eu me senti amada. Eu senti que eu podia mais. E eu comecei a buscar algo novo, vindo do Senhor. E quando nós temos o auxílio do Espírito Santo, Ele vai nos mostrando caminhos que antes não eram vistos por nós. Marina, essa é uma live para falar de religião. Não, eu não sou religiosa. Meu coração é de Jesus. E hoje eu não sei como separar Jesus da minha vida. Hoje eu não sei mais como falar para vocês como eu cheguei até aqui sem botar Jesus no meio. Ou até aqui ainda é muito pouco. Eu vou muito mais longe e eu creio nisso. Só que eu quero puxar uma multidão comigo. Eu quero que a gente se dê as mãos e se puxe. Se eu subir um degrau, eu quero puxar todas vocês comigo. Se eu mudar de fase, mudar de nível, eu quero que vocês estejam comigo. E é isso que eu busco sempre. Então não tem como eu falar para vocês foi porque eu fiz um curso transformador. Não, gente. Foi Jesus mesmo. Foi Jesus que me proporcionou isso tudo. Foi Ele que me fez mudar a mente. Mas a partir do momento que Ele mudou, que eu transformei a minha mente entendendo que eu sou imagem e semelhança do meu Senhor, eu entendi que tudo era possível para mim. Então o universo se abriu na minha frente e eu comecei a perceber que eu poderia buscar fontes de conhecimento que antes eu achava que não era para mim. E sabe por que eu achava que não era para mim? Porque eu me sentia incapaz de compreender aquilo que era dito. Então eu percebi que exames laboratoriais eram para mim. Então eu percebi que suplementação era para mim. E aí eu encarei de frente o pior dos monstros da estética. E quem é profissional de estética e está aqui sabe disso. O bicho de sete cabeças da estética é o melasma. É o melasma. E para encarar isso de frente, eu precisei me encarar de frente, porque a minha cara era preta. O meu rosto era minado de melasma. E quando eu encarei esse bicho de sete cabeças pela frente, eu falei, eu vou vencer isso. E eu orava e eu falava assim ao Senhor. Eu falava, eu vou transformar a vida de quem sofre disso. E eu vou mudar a história dessas mulheres, porque eu sei a dor de quem sofre de melasma. Gente, é horrível. Nós não queremos sair de casa, não tem maquiagem que tampa, não tem nada. Você se sente a pessoa mais feia do mundo. Porque nós ficamos tão presas naquela mancha que nós esquecemos de olhar o nosso contexto no todo. Então, quando eu mudei a minha mente e resolvi que iria buscar algo novo, eu comecei a buscar a minha transformação. Mas a primeira coisa que eu precisei mudar foi dentro de mim. E não tem como nós mudarmos o mundo, porque eu sei que é o desejo de todas nós. Todos nós nascemos com propósito. Deus nos criou com propósito lindo, que só você vai fazer. Só que não tem como você transformar o mundo se você não se transformar primeiro. Então, primeiro transforme a sua mente. Tenha metanoia. Depois você vai conseguir transformar... E aí E aí E aí E aí Obrigado.